Oi, tia. Olá. Espera só todo mundo entrar, por favor. Deixa eu continuar. Espera aí, que eu acusar mais um pouquinho. Oi. Acho que agora foi. Oi, tia. Lê de novo, Matheus Dias. Ouve também. Gente, quem estiver escutando na televisão aí, ativa o mudo, por favor. Ah, tia. Desculpa. Matheus Dias. Oi, tia. Oi, Carla. Lembra que eu estava falando que do nada a aula saiu? Então, eu ia falar que tinha passado um bicho na câmera, voando. Que câmera? Minha? Aham. Nossa, nem vi. Era um bicho preto. Que estranho. Um besouro. Estava novo também. Oi, tia. Oi, tia. Vamos começar? Pode. Houve também outros órgãos de segurança que causou diversas prisões por motivos políticos. A tortura que levou muitos presos à morte era uma prática comum, embora grande parte da população não tomasse conhecimento desses acontecimentos em razão da censura aos meios de comunicação. Ótimo. Então, aí. Então, vem falando de novo sobre a questão da tortura e teve pessoas que infelizmente morreram, né, devido à prática da tortura, pessoas que eram contra o governo ou foi exilada, ou foi torturada, ou foi presa, ou até mesmo morta. Vai. Um dos maiores exemplos de tortura ocorreu em 1975. Marcos Paulo Vieira. Um dos maiores exemplos de tortura ocorreu em 1975. Quando o jornalista da TV Cultura de São Paulo, Valdemir, ou Vlaudo, foi levado a uma delegacia encontrado morto por pouco tempo depois. Na época, os militares alegraram que ele havia cometido suicídio, mas tempo depois foi constatado que ele havia falecido devido aos maltratados recebidos na prisão. Maltratados recebidos na prisão. Então, eu assisto muito a TV Cultura. E eu já vi falar um dia que falou disso na TV Cultura. Pois é, tá vendo? Então, assim... Eu gosto da TV Cultura. Eu vi desenho. Não entendi. Eu gostei lá porque ia lá passei. É, eu também fazia isso. Só que agora tem um problema na televisão da minha mãe. É. Então, assim... Eu assisti no SUS, mas não. Deixa eu falar com vocês. Qual que era o objetivo dessas manifestações? E ia acabar com a censura. Com a censura. E eles queriam falar sobre a questão também de que muitas pessoas estavam sofrendo represálias. Muitas pessoas estavam sofrendo violência, sofrendo perseguição, sofrendo... Deixa eu ver aqui. Uma perseguição política, né? Foi uma perseguição política. É... Pobreza, fome. E o morto de inocente. Isso. Morto de pessoas que queriam apenas ter a sua própria visão de governo. E mesmo assim, eles não deixavam. Então, eles estavam tudo lutando contra isso. Sobre essa censura. Que louco, caminhada. E sobre a tortura também, né? Aí, resistência à ditadura. E aí, o povo se levanta contra o governo. Vamos ver. A resistência à ditadura foi algo constante e motivou diversas manifestações, desde passeatas até pinchações em publicação de jornais clandestinos. Então, começou aí, ó. O que é clandestino? Feito em segredo. Isso. Em segredo. E a revolta começou de forma clandestina, né? Em 1968, ocorreram várias manifestações contrárias ao governo em diversas partes do Brasil. Com destaque para uma passeata organizada pelo Movimento Estudantil, no dia 26 de junho. A passeata dos 100 mil, no Rio de Janeiro. E aí, ó. Quem que é que estava na frente? Movimento Estudantil, os estudantes, os estudantes. E aí, o que é que está em qual lugar? A página 87, lia o primeiro e o segundo parágrafo. Estou explicando agora que a resistência à ditadura começou através de publicações, pinchações, publicações clandestinas, porque o governo não liberava, não ia liberar de jeito nenhum esses textos que eles explicavam, estavam falando sobre o governo. Então, eles faziam de modo clandestino e fazendo passeatas com, dão aí detalhes, das 100 mil. Quem que eram os estudantes à frente, né, resistindo à ditadura? A passeata contou com a participação de artistas, estudantes, professores e outras parcelas da população que exigiam o retorno da democracia e o fim da violência policial. Logo em seguida, manifestações contra o governo foram proibidas em todo o território nacional. Ah, e aí o governo quer mandar, né, nessas horas. Mas olha que legal, quem estava na frente? Artistas, estudantes, professores, olha que legal, né? Eles estavam à frente querendo a democracia de novo. Olha, eu quero ter voz, eu quero ter voz, eu não quero ser mandado pelo governo. Entendeu? Mas aí foi proibido. Além de estudantes, muitos artistas das mais diversas áreas resistiram à censura imposta na época, procurando demonstrar sua insatisfação com o regime militar por meio de suas músicas, textos literários e entre outras formas de expressão. Então eles criavam música e falavam, por exemplo, eu conheço uma música do Chico Buarque que ele escreveu bem na época da ditadura. Falava muito sobre o governo e que o povo ia se revoltar. A letra fala entre meias linhas, sabe? É maquiadinho, né? Como se diz. E aí ele foi apresentar a letra da música pro governo autorizar ele a cantar, certo? Aí o governo falou assim, não, mas e essa letra dessa música aqui? Tá muito estranha. Aí ele falou, não, ela tá falando sobre a briga de um casal. Um casal que se separou. Aí eles, ah, você tem certeza? Ah, tenho, é certeza. Olha aí, pra você não ver se é um casal que se separou. Aí eles, não, então tá, tá autorizado. Então eles faziam isso. Eles falavam, não, a gente tá falando de outra coisa, do governo. Eu não vou falar do governo. Mas, por fim, a música era sobre o governo. Mas aí eles maquiavam e falavam, não, não é não. Pra deixar. Então, vamos ver aqui. Legal demais. Nossa, acho muito massa. Mais tarde, eles se tornariam símbolos da censura e da resistência pela democracia. Os cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, por exemplo, chegaram a ser presos em dezembro de 1968, por causa de seu posicionamento político, contrário ao regime. Porém, a acusação era de que eles haviam desrespeitado o hino nacional e a bandeira do Brasil. A bandeira nacional. Vocês entenderam aí, né? Só porque eles cantaram uma música que falava do governo e eles falaram assim, né? Vamos prender eles. Ah, mas qual que é a acusação? Ah, não. É porque eles cantaram, desrespeitaram o hino. Eu acho que foi tipo assim, ó. Fica olhando na minha tela. Ahn. Aqui tá o governo. Ahn. Aqui tá as pessoas. O governo. As pessoas. Tá! Tá! É. Tá! No ano seguinte, os dois foram, olha só, então aí, ó, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil foram presos falando que eles estavam desrespeitando a bandeira nacional, desrespeitando o hino. E aí eles foram presos e depois de um ano, no ano seguinte, eles foram exilados. Então eles foram mandados embora do Brasil e só puderam voltar de forma definitiva em 1972. 1972, então eles voltaram depois de muitos anos. Olha aqui as fotinhas de 100 mil aí, ó o tanto de pessoa. Fora. Tem que ter sido em fora. Ô, tia, é... Aí deve ser... Tá doido! Tem mil pessoas aí? Aham. Ô, tia, o Brasil inteiro ali, é? Não, tá... Não. Só no Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Olha esse aqui. Essa de baixo aqui, ó. Passeata das atrizes. Contra a censura. Aqui tá escrito nas placas. Greve. Protesto contra a censura. Defesa da cultura. Tá vendo as plaquinhas? Eu gostei da resistência de natura, tia. E as mulheres assim com as mãozinhas. Legal, né? A resistência. Nós hoje somos democracia. Se hoje nós somos democracia, é por causa da resistência. Por causa dessas pessoas que lutaram contra o regime militar. Outro grupo... Oi. O Brasil seria muito rico se não tivesse esses políticos corruptos? Seria país de primeiro mundo. Ah, mas aí a gente tinha que ter um estudo ótimo. Tinha que ter uma segurança perfeita. Entre aspas, não é perfeita entre aspas. Não só o dinheiro, mas tem que ter toda uma estrutura. Sim. Com certeza. A gente importa as coisas para os outros países, né? Falta... Vinte e cinco minutos. O Brasil só não domina o mundo porque tem preguiça. Não, acho que não é por isso, não. É porque tem muitas coisas que a gente tá atrasado, né? Questão de governo, deixa eu ver outras coisas. A cura do corona. A gente tá atrasado na cura do Google. Mas é porque eles fizeram a vacina. Mas, tia... Quem? A Rússia foi os primeiros. Pois é. Todo mundo sabe que a China já tá com a cura e não quer passar. E a Rússia já fez a cura também. E não quer passar. Igual, virou o reverso comunismo. Eles vão... Eles vão... Você falou que virou o quê? Reverso comunismo? Reverso comunismo. Ah, é verdade. Tipo assim, é nosso. Agora... Não é o comunismo reverso, não? Eu acho que é comunismo reverso. Mas é que ela tá falando assim, que se fosse no comunismo, o comunismo tem que ser obrigado a entregar pra todo mundo. Ô, tia, eu acho que essa vacina tá sendo muito rápida, porque já teve uma vacina que demorou 100 anos pra fazer. Pra fazer, né? É a vacina mais rápida de todas. Essa? Tá todo mundo ficando... O que é o documento da peste bubônica? É, vai ser a vacina mais rápida. Nossa, nada a ver, Yuri. Ou se não, só eles enrolam nas outras mesmo. A peste bubônica existe ainda, tia. A peste bubônica tá lá na África, né? Você tá falando? Não, teve um caso aqui no Brasil de peste bubônica. Eu não tô sabendo dessas coisas, não. Teve? O que é essa peste aí, gente? Foi lá em 2014, eu acho. Não, vai me mandar. Vai explicar aí. Isso aí que eu quero saber. Yuri tá cheio dessas histórias. Vai, me conta, Yuri. É porque, assim... Eu tava vendo a Netflix? É, assim... Eu fui no quarto do ano. Eu fui assistir. Era o Mundo Mistério. Aí ele falou a peste bubônica. E tacaram os cadáveres... Na... Na... Na Idade Média. É porque... Assim, ó. Deixa eu te explicar mais fácil. Tava travando uma guerra lá. Eu não lembro qual o nome. Isso. Que eu já assisti todos os episódios. Aí, todo mundo tava... O pessoal que tava atacando a outra vila, tava morrendo por causa dessa peste bubônica. Aí, eles pegaram catapulta... Catapulta. Catapulta. Eles fizeram a catapulta biológica. Eles tacaram os cadáveres pra dentro da vila, porque elas estavam com a doença que matava... Matou dezenas. Aniquilou a metade do Brasil essa doença. Eu tinha... Teve uma vez que o Yuri falou que existia ketchup de goiaba. Que ele é o quê? Lá no quarto do ano. Existe ketchup de goiaba, velho. Existe ketchup de goiaba. Eu já vi já. Existe ketchup de goiaba. Tô falando? É tipo um molhinho. Olha, pra nem ter que começar aí. É tipo um molhinho, né? É ketchup de tudo. É ketchup, gente. Sabe ketchup. Só de tomate. Porque eu vou... É ketchup de tudo. Então, vamos terminar. Que eu ainda tenho que mostrar uma música pra vocês. E depois explicar aqui. É. É uma peste bubônica. Próxima aula. Vamos falar sobre a peste bubônica? Não. 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 Não, não, não. Calma. Pete. Posso? Quem tem... Ah, eu já ia falar quem tiver esse número do Marcos Paulo pra falar pra ele voltar que a gente vai explicar. Mas ele tá aqui já. Então, aí. Vamos começar. Marcos Paulo. Já entrou, já. Outro grupo muito atuante na luta contra a ditadura militar foram os operários. Em 1978, enquanto o Brasil passava pela abertura política, período de transição de iniciado no governo Geisel, eles iniciaram uma série de greves em São Paulo e em outras cidades próximas, reivindicando melhores salários. A figura de maior destaque desse movimento foi a do metalúrgico Luiz Inácio da Silva, conhecida como Lula. Devido a sua atuação política, Lula também chegou a ser preso durante 31 dias após participar de uma greve em 1980. Então, você não conhece ele, né? Sim. Essa pessoa era o antigo presidente do Brasil? Sim, Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu te chamar de mim falar. Então, deixa eu... Não, calma aí. Chamado de Lula. Calma aí, calma, calma. Não foi o último presidente. O último presidente foi qual? E... Temer. E antes? E... O Lula. A Dilma. A Dilma. A Dilma e o Lula, o Gilberto Gil, Caetano Veloso, deixa eu ver outra coisa, o Maria Betânia, Gal Costa, Newton Nascimento e Elis Regina, eles todos foram presos durante a ditadura. E hoje em dia eles... Igual, Elis Regina já foi, né? Mas, assim, tem muita gente que é conhecida. E por que Maria Betânia foi presa? Porque ela... Por causa da questão da censura. Ah, tá. Tia, essa questão é pessoal? Tia, ela participou da... Tia, ela participou da... Tia, ela participou da censura das atrizes? Ela... A Maria Betânia... Tia aqui. Calma, calma. Artista. Então, tinha... É, ela aí mesmo, Marília. Vai estudar o governo de Dilma. Vai estudar o governo de Dilma, sim. Deixa eu explicar. Questão de música. Tia, que parte da cintura. Tia, que parte da cintura. Tia, então vamos lá. Nós estamos na página 88. Por que, Yuri? Ah, compreendi. Ah, tá. Então, vamos. Brincando de historiador. Então, nós temos uma questão a ser feita em casa. É pessoal, por quê? Eu preciso consultar algum familiar da minha família. Quer dizer, então... Vamos falar assim. O Yuri vai consultar algum familiar. Yuri, você ainda está na casa dos seus tios? É, tia. Tia, eu estou na casa dos meus avós. Dos seus avós. Uh! Você está no ouro, então. Então, você vai chegar no seu avô, na sua avó. E vai falar aí. Entrevistar ele. Ele vai falar assim. Estou estudando sobre o regime militar. Eu acho que a senhora viveu. Ou o senhor viveu. Porque eu tenho quase certeza que sim. Porque a minha avó viveu o regime militar. E aí, você vai perguntar primeiro, né? Qual é o seu nome? Você nem precisa perguntar, né? Porque você já sabe o nome da sua avó. Quanto ano você tem? Tia. É do meu. Cadê ele? Pede pra ele entrar aí. Tia. Fala, Marini. É, eu entrevistei minha mãe. Na época, ela era meio que adolescente. Quando acabou. Ela tinha uns 15 anos. Nossa, que ótimo. A sua mãe não está aí, né, Marini? Não. Ela falou com a minha irmã. Está tranquilo. Pode ser ultrassom. Vem cá. Aí, eu vim por aqui, por causa da minha visão. Então, vocês vão ter que partir. Eu chamo ele aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aí. Então, vocês vão utilizar familiares de vocês. Você pergunta. Você viveu o regime militar? Oi, boa tarde. Gente, vamos ouvir aqui agora. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor viveu a ditadura militar? Não entendi. O senhor viveu a ditadura militar? Não, eu não vivi, não. Não viveu essa época, então? Não. O que que era? Porque a gente vai precisar fazer uma entrevista com alguma pessoa que viveu esse momento. Não que ele foi preso ou outra coisa, e sim que viveu aquela época. Mas eu sou um pouco depois, né? Não peguei a ditadura, não. Não chegou a pegar. Ah, então está tranquilo. Qual é a coisa? Você ajuda o Yuri, então. Pelo que você sabe. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Marina perguntou a mãe, né? Pegou a mãe dela e falou, perguntou pra mãe dela e a mãe dela viveu, sim. Vou pegar o meu avô. Ótimo. Então, vocês vão, por exemplo, vós ou uns tios mais velhos. Não pode... Tem que ter vivido aí a ditadura. Pai! Alguém está batendo a porta. Pode ser vó, porque minha avó, meu avô e minha pré-vó já viveram nesse tempo aí. Então, tem que lembrar dessa época. Então, você vai perguntar o nome. Por exemplo, vamos falar o da Bianca. E a Bianca vai perguntar o nome, perguntar a idade dela. E por quantos anos ela viveu nesse regime militar? Ah, eu nasci em 1975. Aí, o regime militar foi até que ano? Aí, você vai fazer a conta aí. De quantos anos ela viveu o regime militar? Não. A ditadura militar começou no ano de 1964 e foi até 1985. Eu tinha 30 anos do meu pai ter vivido. Dependido. Pois é. Então, aí, ó. Então, pergunta. Aí, você pergunta pra ele qual que é a sua profissão atual. Aí, se ele for falar que hoje é o... Seu pai trabalha de quê? Contador. É. Aí, na época da ditadura, provavelmente ele era estudante. Aí, você coloca aí durante a ditadura. Ele vai falar o que ele era. Se ele era estudante ou se ele era muito criança e não lembra. Se ele era muito criança e não lembra. Ah, então, ele pode lembrar um pouquinho só. Oi. Porque a minha mãe nasceu bem no ano. Meu pai nasceu. Terminou a ditadura. Então, ela não viveu. Tem que ser a mãe dela, então. Vai ter que ser sua avó. Aí, você vai perguntar pra ela qual foi o acontecimento que mais marcou pra ela nesse período. Quem viveu vai falar. Quem viveu. Vai falar, sim, por exemplo. Ah, não. O acontecimento que mais me marcou foi porque a gente tava fazendo um protesto. Enfim. Tia. Oi. Meu pai nasceu no final. No final da ditadura. Oi, Larissa. Eu não sei se a minha mãe viveu. E a minha avó não tem como eu ligar pra ela pra me perguntar pra ela. Porque ela tá lá nos Estados Unidos, né? Só que ela tá no médico. É, ela tá lá e tá no médico. Então, tá. Então, nós vamos ter que dar um jeito, então. Procura uma tia. Tia. Oi, mãe. Né? Então... Quando que mudou a ditadura? Quando que começou? Quando começou? Uhum. Acabou quando? E acabou quando? 1985. Ah, meu pai viveu. Então, pronto. Já achou um, já. Então, você tem que procurar alguém que nasceu nesse período aí, ó. Que não era tão criancinha. Porque quando é criancinha, nem lembra, né? Tá bom? Aí vocês vão perguntar qual foi o acontecimento mais marcante pra ele. Agora eu posso mostrar um negócio pra vocês? Pode. Pode. Ok. É uma música aqui, ó. Música? Vamos ver se vocês escutam. Peraí, deixa só o... Peraí, que eu tô arrumando um alto-falante. Vocês estão escutando? Sim. Sim, tia. E agora? Música? Tá escutando agora? É música do Free Fire? Não. Pega a manhã? Sim. Calma aí, deixa eu tirar essa... É só todo mundo desligar o áudio. Todo mundo desliga o áudio. Módei.com Presta atenção na letra da música, tá? Tá. Tá. Boa? Tá. Essa música aí... Calma aí, deixa eu explicar. É a música que eu falei pra vocês, que ele falou que era uma briga de casal. Mas, na verdade, não era uma briga de casal. Ah, tia! Eu queria ver mesmo. Pra saber como é que é. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar. Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Vocês viram aí que ele fala a gente se amando sem parar? Só pra maquiar, entendeu? Só pra maquiar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Sobra do juro, puro Todo esse amor reprimido, esse grito contigo Este samba no escuro, você te inventou Tia, esse vídeo foi feito depois, né? Depois, não. Nessa época nem o YouTube aparecia, não. Então ele pega fotos da ditadura, coloca a legenda Pra você entender que ele não tava falando sobre uma coisa. Ah, entendi. Tá parecendo aquelas músicas do Rio de Janeiro, do Rio, do filme Rio. A Bruna de Janeiro, a Bruna de Janeiro, do Rio, do Rio. Você vai se amargar pelo dia raiar Sem me pedir licença E licença Esse dia de liga Antes de que você pense E você pensar E você Amanhã de você Amanhã de ser Outro dia Vai ter que ver Amanhã eu nascer Enquanto a colesia Como vai se explicar Que o meu céu pode vir De repente Um dia Vai abafar Não supor a cantar Não se aprende Apesar de você Amanhã há de você Amanhã há de ser Outro dia Vai se dar mal Que o céu vai dar Lá 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 Trabalho feito Vocês viram aí, né? Se estourou meu microfone Credo, gente Meu Deus Meu Deus Peraí Tava parando a música Tava escutando Deixa eu falar Lá lá Tia Esse é Outro dia Ai meu Deus Agora tá bem novo Eu vou manicômio Ai gente Para, para, para É a Mel É a Mel É a Mel? É a Mel Eu vou pegar pra mim A Mel não dá minha cachorra A Polly não pode aparecer aqui Porque ela está lá em casa Então, deixa eu falar com vocês Gente É É, tem vergonha, tadinha Eu não estou escutando Nenhum dos meus animais Não apareceu Porque a gente não está escutando Cabelureira Leila Cabelureira Leila Unhas, cabelos São e unhas Tudo que eu tenho Se não está não Estou te ouvindo Peraí Deixa eu só ativar Desativar o fone De todo mundo Você está me escutando agora? Não Muito baixo Muito baixo, tia Está muito ruim Que lindo Matheus, Matheus, para de mostrar os seus pets, por favor. Eu ou o Dias? Você tá mostrando pets? É o que tá mostrando pets. Ah, não tô não. Não, vocês tão me escutando agora? Tá muito baixo. Tá muito baixo. Tá muito baixo. Eu vou falar bem próximo. Tá muito baixo. Tia, fala muito próximo. Tia, tá 15% minha bateria. Peraí, calma. Aí, agora eu vou... Põe pra carregar. Peraí, que vocês vão me escutar. Meu Deus, tem que acarar o carregador aqui. Minha bolsa... Ainda bem que eu trouxe carregador. Pronto, agora vocês tão me escutando mais tranquilo. Sim. Sim, tá melhor. Ótimo. Então, olha só. Eu quis mostrar essa música, por quê? Porque eles falaram pra gente lá... Quando eu fui estudar sobre a ditadura, uma dessas músicas foi a que mais me deixou, assim... Que dá pra você entender a ditadura. E como ele teve que fazer pra que essa música... Porque ela tocou nas rádios, essa música. Depois eles descobriram a farsa. Depois. Legal. Mas ela tocou durante muito tempo. E aí o Chico Buarque foi ele que fez. O Chico Buarque tem muitas músicas que ele fez durante a ditadura militar. Falando contra o governo. E essa daí é uma legal. Vocês viram que ela é boazinha pra escutar? Mas aí ao fundo aparecia várias fotos. Fotos. Da época da ditadura. Então você via pessoas com os olhos, a boca, e enforcados, assim. E ele fala que era uma poesia, era um samba escuro. Então é um samba que ninguém poderia ver. Por isso que ele falava isso. E ele falava assim, amanhã vai ser outro dia. Era uma das placas da ditadura. Muita gente usava isso. Amanhã vai ser outro dia durante as manifestações. Deixa eu ver se tem aqui no livro. Tia, mas foi aí que o Gilberto descobriu a farsa. Mas assim, não demorou muito, mas eles descobriram. Então essa música, ela rolou muito. Durante muito tempo. Tem música do Gilberto Gil falando sobre a ditadura. Que ele fazia, passava a maquiagem e falava, né? Não, é sobre um outro assunto. Então, depois eu vou trazer outras pra vocês ouvirem sobre essa questão da ditadura com a letra. Porque você lê e você vê. Então você fala, ai, por isso que fala que esse povo calado... Ele falava assim, ai, o povo calado, não. É porque a minha família... Ele deve ter falado, né? Não, porque a gente brigou, discutiu e aí a gente ficou calado. Por isso que eu falei isso. Mas não, ele queria falar sobre a população que estava calado. Que era obrigada a se calar. Muito doido. Certo? Muito legal. A ditadura foi uma época muito triste no Brasil, né? Muito tensa. Que ninguém podia... Era o governo, mandava tudo. Se a gente... Se a gente falasse sobre a ditadura, igual nós estamos falando aqui, éramos presos. Então assim, foi uma época difícil, foi uma época tensa. Procure alguém da sua família que viveu essa época. Pergunte como que era. Mãe, avó, como que era essa época? Me conta, eu quero saber. E mostra essa música do Chico Buarque. Meu pai tinha 12 anos. Ah, então ele lembra. Quase a sua idade. Quase a sua idade, hein? Então, apresenta essa música, Apesar de Você, do Chico Buarque. Amanhã... Mostra-lhe aqui, mãe. A música que a gente aprendeu na sala hoje, Apesar de Você, amanhã vai ser outro dia. Então, mostre e fala assim, é porque a gente está estudando sobre a ditadura e eu quero descobrir tudo. Eu lembro como se fosse ontem, quando a gente teve uma manifestação contra o governo. Eu participei, não da ditadura, né? Porque eu não era nascida. Mas eu participei de um protesto contra o governo. Eu era adolescente. E a minha avó, minha bisavó, na verdade, falou pra mim que eu estava parecendo os caras pintados. Porque vocês vão estudar depois disso, lembra? Não, caras pintados. Porque eu peguei assim, passei assim, ó, de amarelo e verde. Minha mãe... Engraçado, porque minha mãe fez eu colocar... A parte que ela mais gostava do negócio foi essa parte dos caras pintados. Dos caras pintados, eu não fui. Aí a minha avó falou assim, nossa, minha neta, você está parecendo os caras pintados. Esse protesto é contra o governo? Eu falei, é. Aí ela foi e falou pra mim, então eu te apoio. Porque quando foi a minha vez, eu fui pra rua. Então, assim, pra ela foi um orgulho. Porque o governo não está dando certo, a gente faz manifestação, né? Como todos sempre. Mas antigamente, imagina que lindo que era. Eles são tão de gente, vocês viram? Todo mundo chega de censura, chega de tortura. Chega do povo não poder falar nada. O povo precisa falar. E é isso, gente. A gente terminou a nossa aula de hoje. Com a nossa musiquinha, apesar de vocês. Alguém tem dúvidas sobre a tarefa de história ainda? Não. 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 A tarefa de história é entrevistar, é? É entrevistar. Vai ser difícil. Não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Eu tenho certeza que é só buscar uma tia. Uma tia avó. Ou uma tia mesmo. Ou a mamãe. Eu não sei qual que é o ano que a mãe nasceu. Mas eu tenho certeza que ela já escutou falar sobre. A minha mãe foi em mil... Marini. 182? Oi. É, eu não sei como fazer ligação. Posso mandar um beijo? Tem. É porque eu tô aqui na aula. Ah, tá. Tchau. Um beijo pra vocês. E até a aula de amanhã, tá bom? Não, tia. Vamos esperar o trem acabar? Até mais. Eu tenho que ir na aula. Mas falta um minuto, tia. Só um minutinho. Pra mim deu três horas direitinho agora. Três e um agora. Pra mim também. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo pra vocês. Até a aula de amanhã. Três e um.